Essa história se passa aqui na cidade de Águas Lindas de Goiás, em específico no dia 7 de novembro do ano passado, 2022. De um lado, o autor Rodolfo Araújo Correia, 30 anos. Do outro lado, a vítima, o padrasto dele, José Cláudio, 48 anos. Segundo informações da polícia, o Rodolfo Enteado, ele estava desempregado, passando por dificuldades. Só que o padrasto dele, o José Cláudio, trabalhava numa obra. Mas, por conta da preocupação com o enteado, decidiu arrumar um emprego para o enteado Rodolfo Araújo. Só que, passou-se um dia, mais ou menos dois dias, na obra, onde ambos trabalhavam, uma máquina acabou sumindo. E veja só o detalhe. Após sumir essa máquina, a desconfiança caiu sobre o novo funcionário, o Rodolfo Araújo Correia, de 30 anos de idade. Com isso, o dono da obra, o construtor, que deixou-se que o padrasto, o José Cláudio, arrumasse emprego para o enteado, questionou o José Cláudio. José Cláudio, olha, não é querer alarmar, não. Mas sumiu uma máquina, sumiu duas, sumiu outro objeto. E a minha desconfiança é no seu enteado, que é novo funcionário aqui na obra. Com essa história, o construtor disse para o José Cláudio, o padrasto, e eu creio e eu peço para que você demita ele, não precisa vir mais trabalhar. Essa conversa toda, entre construtor, padrasto, foi pelo celular. Só que o celular, na mensagem, houve uma conversa com o celular da mãe, do Rodolfo Araújo. Só que ele pegou o celular da mãe e viu toda essa história. De imediato, o Rodolfo, o enteado, foi tirar satisfação com o José Cláudio. Nessa história da briga, houve confusão. O enteado, o Rodolfo Araújo, pediu desculpas à mãe. Ele estava armado, ele iria cometer o crime. É quando ele efetua vários disparos contra o padrasto, José Cláudio, que acaba não resistindo e acaba vindo a óbito. Após isso, o Rodolfo Araújo passou um dia, dois dias, três dias. Como ele já estava fora do flagrante, ele decidiu vir até a 17ª Delegacia Regional de Polícia Civil, aqui da cidade de Águas Lindas de Goiás. É aqui, nesta delegacia, que funciona o Grupo de Investigação de Homicídios, o GH. Nessa hora, Rodolfo Araújo, acompanhado de um advogado de defesa, ele se apresentou espontaneamente aqui na delegacia. Ele foi posto em liberdade após se apresentar espontaneamente. Mas só que a investigação da Polícia Civil, ela continuou. E veja só, agora no dia 24 de maio, saiu um mandado de prisão, um prisão preventiva contra o suspeito, que estava até então levando uma vida pacata, tranquila, aqui em Águas Lindas de Goiás. Inclusive, o vídeo, há vários vídeos, fotos, o suspeito. Ele foi detido, preso, no momento em que ele chegava numa academia, aqui em Águas Lindas de Goiás, inclusive, com a garrafinha de água em mãos. Após a prisão dele, o cumprimento desse mandado, ele foi para a sede da delegacia e, posteriormente, conduzido, levado para o presídio da cidade de Águas Lindas de Goiás. Agora ele vai responder pelo crime de homicídio, motivo fútil, impossibilidade de defesa e aguardará o julgamento preso.